Eita que é carnaval aqui em Manaus, carnaval de rua é aqui na tela da TV em Tempo, você pode participar com a gente das nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, está aqui o endereço aqui embaixo para você mandar sua mensagem, compartilhar, agora você pode mandar mensagem e foto também para o nosso WhatsApp, 993276649, 993276649, agora 6h26. Falando em carnaval, a alegria do carnaval de rua já está no ar, para você que acompanha a programação da TV em Tempo, você está acompanhando aí reportagens, flashes durante a programação, né, todo conteúdo exclusivo do carnaval de rua, você só encontra aqui na tela da TV em Tempo, SBT Amazonas, depois do sucesso da Banda da Bica, nesse sábado vai ter mais uma transmissão ao vivo, direto do bairro Educandos, olha só o que vem por aí. É carnaval, é alegria, SBT Amazonas Folia TV em Tempo, carnaval de rua, dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo, todo o agito da galera, direto do carnaval do Educandos. Curta e acompanhe o maior carnaval de Manaus no SBT Amazonas Folia TV em Tempo, carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia, Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas, quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Olha, eu, Marcos Telasma e toda a equipe de jornalismo aqui da TV em Tempo, estaremos lá no bairro Educandos fazendo e comandando essa festa maravilhosa na transmissão do carnaval de rua da Banda do Educandos. Se prepara aí você da Zona Sul, pode ir lá alegrar junto com a gente esse momento fantástico. É sábado a partir das 19 horas, vamos abrir aí a tela da TV em Tempo para mostrar toda a alegria na Banda do Educandos e vamos começar cedo. 7 horas começa a transmissão, 7 horas à noite, mas antes a gente vai estar lá, desde cedo, no fim da tarde a gente já vai estar lá no Educandos mostrando aí em flashes ao vivo, direto da Banda do Educandos para você que acompanha a programação da TV em Tempo. Vamos embora, falando de coisa boa, preste atenção porque o Amazonas foi o estado que mais cresceu em 2019, você sabia disso? Pois é, esse dado é da pesquisa que foi realizada pelo Banco Central. No acumulado do ano, a economia cresceu 4,61%, o dobro do segundo colocado, que foi São Paulo, e alcançou aí a marca de 2,75%. Patrícia de Paula traz os detalhes para a gente na reportagem. O estado aparece na frente de São Paulo no crescimento do Brasil em 2019. Segundo o Banco Central, estes dois estados e mais Santa Catarina, Goiás e Paraná avançaram mais rápido na recuperação da economia que o restante do país. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas e também dividiu opiniões entre os parlamentares. Isso é uma amostra de que a nossa zona franca, os empregos aqui gerados, são de suma importância, tanto é que o estado do Amazonas conseguiu salvar o PIB nacional como um todo. Para outro parlamentar, há uma explicação clara sobre o que fez o Amazonas desbancar outros estados brasileiros no quesito atividade econômica. É que os outros foram tão ruins que nós terminamos, como nós fomos menos ruins, nós terminamos sendo bons. Eu verifico que os outros 25 estados, eles tiveram uma performance desastrosa. Ainda ressaltou sobre a falta de atenção do governo federal em relação à zona franca de Manaus. Ele quer ver mais atitude direcionada ao modelo. O governo precisa ser muito claro, agora claro não apenas com palavras que ninguém acredita, claro com atitudes. E o ministro Paulo Guedes reiteradamente tem dado demonstração de que ele não tem nenhum apreço pelo modelo zona franca de Manaus. O desafio agora é repetir o bom desempenho do ano passado, puxado principalmente pelo setor da construção civil, por conta do projeto de reforma tributária que está em análise no Congresso Nacional e reduz as vantagens do modelo zona franca. Olha, esse é o grande desafio do Estado, é de manter acesa a chama da zona franca e brigar com unhas e dentes. Os nossos parlamentares brigarem com unhas e dentes lá em Brasília por esse modelo que realmente já mostrou o que é sucesso para a economia aqui do nosso Estado. Então vamos aguardar aí os nossos parlamentares, os políticos levantarem essa bandeira de fato. E bater de frente com o ministro Paulo Guedes, que como o Serafim disse, o deputado, já mostrou que não tem nenhum apreço, não gosta do modelo zona franca e se fosse por vontade dele, a zona franca não teria sido prorrogada. Enfim, mas os nossos políticos estão lá para defender a nossa economia nesse modelo zona franca. Olha, e o outro dado positivo para o Amazonas é referente aos impostos arrecadados sobre a conta de energia elétrica. Só para se ter uma ideia, o Estado arrecadou 65% a mais que o ano passado nessa questão. A repórter Larissa Neves traz informações sobre esse assunto aqui na tela. A arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços só da energia elétrica somou R$ 576 milhões, isso no ano passado no Amazonas. O número é bem maior do que o de 2018, foram R$ 227 milhões a mais. A Secretaria da Fazenda informou que o aumento foi resultado da adesão do Estado a um convênio do CONFAES, que trata do regime de substituição tributária. Em maio de 2019, o governo estadual disse que o decreto não aumentaria o ICMS nas operações com energia elétrica. O foco da medida seria a maior efetividade no recolhimento do imposto e a redução das fraudes no cálculo. Na época, o Partido da República ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Larissa Neves. Obrigado, Larissa, pelas informações. E olha, já já a gente vai falar sobre essa questão do ICMS, porque hoje a Assembleia vai debater esse assunto e a gente vai conversar com a Bárbara Mitoso ao vivo sobre esse caso aí. Inclusive, a gente pode falar com ela? Então, vamos já chamar a Bárbara para falar sobre essa questão, porque tem a abertura do Legislativo lá em Parintins também, que a gente vai trazer aqui no 6 Horas Notícias, agora que são 6 horas e 32 minutos. Então, depois a gente chama a Bárbara, né, minha diretora? A gente pode chamar a Bárbara? Então, vamos lá. Vamos dividir tela com a Bárbara Mitoso, que ela tem essas informações. Ô Bárbara, mais uma vez, a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Amazonas, os deputados estaduais vão debater essa questão do ICMS, né? A ideia é que eles entrem num acordo para reduzir o ICMS dos combustíveis. Será que dessa vez eles conseguem alguma mensagem ou um convencimento para o governador assinar esse projeto de lei? Olá, Márcio, bom dia novamente. Olha só, essa audiência pública, ela acontece hoje, como você bem falou, por volta do meio-dia. E a esperança é justamente essa, né, que haja uma redução ou que zere o ICMS. Porque o que é que acontece? Inclusive, essa medida foi proposta pelo presidente Jair Bolsonaro, onde ele disse que ele poderia zerar os tributos federais, caso os governadores também zerassem os tributos em âmbito estadual, né? Zerassem essa cobrança em âmbito estadual. Então, você vê que é uma discussão bem ampla, uma discussão que vai ser bastante calorosa. Inclusive, essa discussão, ela tem sido pedida já há algum tempo. A gente vem acompanhando várias manifestações por parte de motoristas, por parte de profissionais que trabalham com o transporte, justamente pedindo que se debatesse isso, pedindo para que esse ICMS fosse pelo menos reduzido. Eles não estavam pedindo nem que zerasse, né? Agora a gente tem aí essa resposta do presidente Jair Bolsonaro com relação a essa questão de zerar o tributo. Isso sobre os combustíveis, né? Vale ressaltar isso, que esse tributo que ele pretende zerar é sobre os combustíveis, né? É isso que vai ser discutido hoje, inclusive, na Assembleia Legislativa. A gente vai continuar acompanhando, a gente vai ver o que realmente vai acontecer durante esse debate, qual vai ser o resultado desse debate. Com certeza vamos ter uma equipe lá para acompanhar e vamos trazer aí as informações ao longo da nossa programação aqui na TV em Tempo. Volto com você. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Olha, muitos profissionais, motoristas, né? Dizem que em alguns estados eles conseguiram zerar o ICMS. Eu desconheço essa informação, confesso a você. Estou sendo humilde aqui que eu desconheço essa informação. Porque o ICMS é um dos principais impostos do país, do estado, é o que mais arrecada. Que se reduza, eu acredito que isso é prudente, é saudável, mas zerar, aí eu acredito que isso vai refletir em outras áreas, como segurança, saúde, isso aí não é saudável para a economia. Porém, vamos acompanhar essa reunião, essa audiência pública que acontece na ALI, para ver o que os deputados vão determinar, vão acordar lá para que essa mensagem seja enviada ao governador. Vamos acompanhar. Falando ainda em parlamentares, em Parintins, os vereadores do município retornaram aos trabalhos legislativos nessa semana. Como de praxe, a primeira sessão do ano, teve a leitura da mensagem do Executivo Municipal e que foi a principal pauta da Câmara Municipal. O Rony Belchior traz os detalhes para a gente aqui na tela dos 6 Horas. A Câmara de Vereadores de Parintins retornou aos trabalhos. A abertura do quarto ano da 17ª Legislatura aconteceu na segunda-feira, com grande movimentação no Parlamento parintinense. O prefeito Frank B. Garcia, do PSDB, fez a habitual leitura da mensagem do Poder Executivo. É um ano promissor de tudo aquilo que nós plantamos em 2017, 2018, 2019. Muitos investimentos serão executados nesse ano de 2020. Portanto, eu diria para você, de três mandatos que realizei como prefeito, é o ano que mais vai ter investimento no município de Parintins. O presidente, Telo Pinto, do PSDB, destacou os avanços da Câmara Municipal para este último ano da legislatura. Nós aqui do Poder Legislativo iremos ficar em fiscalizar os investimentos, fiscalizar a atuação do Poder Executivo, sempre buscando o bem comum da nossa população. O que nós queremos é que realmente melhore cada vez mais a qualidade de vida dos nossos irmãos. Considerada a única vereadora de oposição, Maria Alencar, do PSDB, diz que vai manter o foco em seu trabalho de fiscalizar as ações do Executivo. Nós precisamos aí fazer o que realmente o povo espera, fiscalizar, legislar, buscar um pouco mais de seriedade dentro da Casa Legislativa, para que a gente possa realmente cumprir com o nosso mandato, que é o último ano. E nós precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo no município. Neste último ano da atual legislatura, 11 vereadores representam o eleitorado parintinense. A partir do próximo ano, serão 13, atendendo a uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. As sessões da Câmara de Vereadores de Parintins acontecem às segundas e terças-feiras, de 9 às 12 horas. E mal iniciaram, já farão a primeira pausa na semana que vem, por causa do desfile dos blocos do Carnailha 2020. Olha, eu espero que realmente a Câmara Municipal de Parintins possa trabalhar em prol da população. Porque muitas vezes o que a gente recebe aqui são denúncias, são situações em que a população se sente lesada por parte de infraestrutura, por parte de saúde, por parte da educação municipal. Então a gente espera que realmente a Câmara possa fiscalizar os investimentos que a Prefeitura recebe para beneficiar a população. A gente continua acompanhando aí os trabalhos do Legislativo Municipal, lá em Parintins, porque o mais importante é que os benefícios cheguem até a população de Parintins, a quem eu tenho um carinho enorme. E ó, vamos falar agora de oportunidade. Nossa equipe acompanhou o trabalho de um grupo de mulheres que se reúne toda semana para aprender mais sobre artesanato, ganhar um dinheirinho extra. Se acompanha agora na reportagem de Luiz Fernandes e Samara Maciel aqui na tela. O brilho chama a atenção de qualquer pessoa, acessório perfeito para curtir o carnaval com estilo. Grande parte do material usado para confeccionar é reaproveitado. É isso mesmo, quem vê close não vê o corre, não é? Eu aprendi a reaproveitar a lata, reaproveitar a caixa de leite que antes a gente pegava e jogava fora, né? Agora a gente pode aproveitar aquela lata de nescau, né? Ana Paula começou a trabalhar há dois anos com artesanato. Essa é a única fonte de renda da casa e sempre está procurando inovar com os custos que são oferecidos aqui, no Escritório de Sustentabilidade do Prozamin, que fica no bairro Morro da Liberdade. Essas senhoras vão desenvolver essas atividades para uma forma de aumentar a sua renda, complementar a sua renda familiar. Então, como está dentro da premissa do programa, a gente trabalhar a sustentabilidade é uma forma também de amenizar os impactos que foram gerados junto a essas famílias que foram reassentadas pelo Prozamin. Então, esse trabalho são duas vezes por semana, tem as terça-feiras e as quinta-feiras, onde elas se reúnem, para confeccionar essas atividades, para esses produtos. Hoje, a demanda é essa chiara para o carnaval. Dona Brígida aprendeu a fazer artesanato antes dos seus 20 anos de idade e já sabe fazer de tudo um pouco. Ela disse que o importante é não ficar parada. A venda do artesanato ajuda a manter a casa. Ela e as amigas já estão se preparando para as próximas datas comemorativas. Tem que entrar pela época, né? É o carnaval, daqui a pouco já vem o dia das mães, né? A gente já tem que se preparar para o dia das mães, fazer as coisas para vender para o dia das mães. O projeto do Lixo ao Luxo foi criado em julho do ano passado e por aqui já passaram mais de 30 mulheres, todas aprendendo a empreender com sustentabilidade. Olha só, e uma novidade do Detran Amazonas é que os proprietários de veículos já podem imprimir o certificado de registro e licenciamento do veículo em papel comum na sua própria residência. Já pensou que maravilha? Já, já eu trago os detalhes para você saber como é que faz isso. Logo depois do intervalo. Não sai daí, eu volto já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto